Música Música Bom dia, Valdomiro Bom dia Ai, tem uma casa nova ali, rapaz, olha só Você viu que eu já estacionei certinho, né? Aonde? Não vai precisar eu voltar pra trás Ah, eu tava falando da casa Tá meio operação de tartaruga assim, mas ela vai Não, mas é devagar a gente vai conseguindo perceber os defeitos e as possibilidades Se fizesse rápido aí tinha que desfazer, né? Não, é devagarinho, mas com qualidade Devagar e sempre Jeito do Valdomiro Claro Já corri muito Ando devagar porque não tive pressa Ando devagar Você conhece aquela música? Almir Sata Almir Sata, muito boa a música Mas tem que ser ansioso, tem que ir devagar Posso entrar? Claro Entra que a casa é sua Bom dia Murilo Oi Sica Tudo bom? Você tá bom? Temos visitas hoje, Valdomiro? Como é que você tá? Beleza Beleza que eu mais tenho, né? Você aprendeu com a Alexandrina? Só me falta glamour Olha os dois, 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 olha os dois E a Valdomira da casa tá adiantada já, hein? Olha que delícia Não, já pra mim tá adiantada Vamos lá dentro, vamos lá dentro A lá dentro da casa? É Dentro dessa aí Não, não, vamos primeiro nessa aqui Nossa, eu quero sentir energia aqui, olha que delícia É fresquinho aqui Já tá fresco, né? Olha isso Olha que gostoso A diferença da lá pra aqui E quando tiver aquelas paredes de barro, então? Nossa, aí vai ficar show Ah, isso aqui vai ser a janela, né? É Maravilha A janela aqui Mas ela tá devagarinho aqui, mas se Deus quiser vai levando o rebocar, né? Legal Aí botar a janela e cai pra dentro Cadê a Alexandrina? Não desceu? Alexandrina... Não, tá lá em casa Bora lá Tá lá? Vamos pegar as coisas aí no carro? Bora E aí, você tava na roça, Chico? Eu tava Ah Eu tava na roça, Adriano quebrou a mão e eu tô sozinho lá Quebrou a mão? Quebrou Alexandrina não falou pra você? Ah, falou que torceu coisa... Não, quebrou a mão, tá engessado e tudo, é Nossa, então Você abre aí, eu vou dormir Aham Tem, o que é isso aqui? É uma caixa aí É surpresa pra Alexandrina Inspirador Inspirador mesmo? É Tudo bem? Deu pra você carregar? Deu Vamos lá Oi, Chico Oi, Murilo O que? Eu tava batendo de costas Eu tava batendo de costas Ô, de fora Ô, de dentro Ô, de fora Trouxe suas encomendas, viu? O que é isso? Isso aí é pra sua dor nas costas Ah, a Adriana que mandou? A Adriana mandou pra você Aham? Com um monte de carinho Ah, eu sabia Ela que tinha me falado Obrigada, Adriana Deus que te abençoe E te dê muita saúde Espero que você goste Hum, hum Você usa e conta pra nós Se vai melhorar essa dor nas costas Ah, tá bom É um aspirador É, eu sei Ela falou que ia Depois que ela comprou isso aí Nosso casamento melhorou 100% Sério? É, porque ela reclamava muito Ela reclamava demais Tem certeza que isso melhor é casamento? Não No seu caso, não sei No seu caso é pra dor nas costas, né? Ah, tá Porque o casamento Não, o casamento Olha Não sei de irônica, Alexandre Não, porque assim Ela vivia reclamando Daí, depois que ela comprou isso Ela nunca mais reclamou pra mim Ah, tá É, obrigado, viu? Legal E tem mais coisa aqui, Alexandrina Tem mais coisa? Deixa eu ver, o que mais? O que? Ah, tem ouro aqui dentro? Tem ouro É Tem uma cebola pra temperar o ouro Ah, tá E tem o pão nosso de cada dia Vamos ver se o povo vai descobrir o que é o ouro Ah, tem fofo Tem fofo Tem fofo Você sabe o que é fofo? Isso aí é o que? Uma vez eu já te dei Você perdeu tudo, né? Foi, foi Foi quando tinha geladeira É Aquela geladeira deu problema Misericórdia Olha o ouro aqui, gente Olha o ouro Olha, olha Agora virou ouro Arroz E forma de arroz É Escuta, aquele fofo ali Chama-se Machixe do reino Sei Chuchu de vento Ou fofo Ou fofo Você veja Agora Abre aí Mas só tem um, só É pra você plantar, mulher César Você quer que eu te dê o peixe? Eu vou te dar a vara Olha cá, olha Essas sementes aí Essas sementes aí você planta, essas pretinhas Mas ele não tá verde, não? Não, não Pode plantar Pode plantar? Eu já plantei assim já Ah tá, eu achei que ele tava verde É, todo mundo pensa isso Você planta na cerca Ah, não sei Igual chuchu, igual machixe Olha aqui, ó Tá vendo? É, o Valdomiro não sei se vai gostar muito Mas se você rechear de carne Não, ele rechear de carne Aí passa, né? Aham, passa É como se fosse isso Come um pedaço pra você ver, gente Isso Ih, gosto do Valdomiro Que ele é corajoso É maga? Não fala pra ela o que tem gosto Come aí um pedaço Eu já achei Você já sabe por que não pode falar pra ela, né? Antes dela experimentar Mas eu tenho que lavar, né? Ai, ela vai lavar Sem lavar? Ai, Alessandra É maguíra É maguíra É maguíra É maguíra de Deus Ele come as coisas sem lavar Olha, gente Não se come nada sem lavar É Você come coisas latadas? Não sabe nem o que tem que lavar? Eita, agora Lambada pra lá e pra cá Não, não é ruim não Não parece pepino? Parece Fiquei com medo de você achar com gosto de chuchu Daí você ia falar Não gasta de chuchu Porque ela não gosta Não é gostoso? Dá pra comer cru Dá pra comer refogado É, dá pra comer na salada Dá pra fazer igual a uma xixi Tá bom? É Dá? Dá pra fazer igual a uma xixi Com leite de coco Com leite de coco? É Mas por que você trouxe tão? Porque só tinha um, Alexandrina Senão depois não tem outro Daí eu não dou nunca, né? É verdade Não, esse aqui eu vou plantar E eu vou andar Escuta, eu gostei do seu pau-pique lá Tá ficando lindo Tá? O Valdomiro falou que tá devagar Mas eu não acho não Tá bom Tá bom Tá na velocidade boa Tá na velocidade Eu vou deixar ele aqui É a operação tataruga, né? Não Mas tá andando, né? Tá andando Tá andando É que difícil e mais É tirar o bambu lá no mato É É cortar e trazer Porque é um pouco desconto Aproveita pra fazer exercício Nessa hora, Alexandrina Ó, gente Arroz virou ouro, ó O Chico trouxe 5 quilos pra mim Espero que dure uns 3 meses Isso Isso aqui vai pra mais Porque eu tenho mais aí Ah, você tem mais? Vou botar os calocinhos pra cozinhar Rica então, Alexandrina Eu sou rica, graças a Deus Rica de saúde Rica de boniteza Rica de tudo Rica de autoestima Pois é Escuta, o que nós vamos fazer hoje? A gente vai fazer o migal de cachorro Finalmente, hein? Você aceita o pauzinho? Eu não Acabou de chegar Não, mas eu não Eu já comi hoje Por que você pediu pão, Alexandrina? Eu nunca vi você pedir pão pra mim Não, é porque eu tava com vontade de comer pão Desejo É, mas eu não vou comer agora Isso aqui não é o migal de cachorro Não Isso aqui eu vou fazer andu Pra gente comer Ah, andu? É Uba Vou fazer andu Andu com o mingau de cachorro Não, primeiro a gente faz Deixa eu acabar aqui Deixa Que daí eu vou fazer Você quer o mingau de cachorro logo antes do almoço? Não, depois do almoço você não vai fazer nada, Alexandrina Você fica com aquele Assim, aquele sono Não, então eu vou fazer o mingau de cachorro daqui a pouco Não, você que manda, Alexandrina Eu vou fazer logo o mingau de cachorro Não precisa fingir que é o que mando Não, eu sei isso Tá humilde hoje Tá humilde Não, então você que fala Vai fazer primeiro um ou outro Eu vou guardar isso daqui E a gente faz o mingau de cachorro Vamos fazer o mingau de cachorro rapidinho Sim, senhora Entendeu? Deixa eu pôr isso aqui numa vazia O cachorro já está com fome O cachorro já está com fome É que ele não comeu hoje, né, Valdomiro? Valdomiro, nossa Valdomiro vai pra lá Volta pra cá Pega uma água Pega mostarda Pega pão Você vai comer pão com mostarda, Valdomiro? Eu vou Ele come O que é isso assim? É larica de fome? O que é? Não, porque ele vai comer isso aí Eu não gosto Eu adoro almoçar ele É Não é ruim não Eu não Mas você não bota mais nada aí? Não É? Você quer um suco? Um azeitinho Ah, não Está pronto o suco? Está pronto Então eu quero De caju E abacaxi Oh, bom também Calou, né, Alexandrina? Está muito calor, não está? Bote, por favor, dois dedinhos de Murilo De Murilo O povo está pedindo para filmar o Murilo Eu filmei já hoje Ele já falou Falou, foi muito, né, Valdomiro? Olha os dois dedos dela, gente Dedo de elefante Ele faz O Murilo da Falcinha Igual o Neve do Leite É, migal de cachorra, Alexandrina De onde vem essa receita? Dois dedos de alho A minha mãe fazia A dona Bezinha fazia Que ele é muito bom para convocar com o grito Ah, é? É para comer de doente? Vamos lá O que é esse moço? O que você quer? Pode comer pão? Pode 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 Você come assim, seco? O que você quer aqui dentro? Eu quero um poteca Poteca Põe manteiga pra ele Senão ele não dá sossego pra nós É E aí, Murilo? Murilo, conta pra nós O que você está fazendo da vida? Eu estou picando Picando? Mas você não é abelha? Ah, brincando Brincando Entendi Canta uma musguinha aí que você canta quando Canta uma musguinha pra nós Canta aí quando Alequinha que to lago Cê no campo Cê no lago Olha, a manteiga está dura Vou pôr margarita Manteiga de verdade, Alexandrina? Não, não Não, porque a outra está gelada Está congelada Toma, Murilo Deixa eu pôr no prato Manteiga? 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 Não, fala Pão com manteiga pra você Manteiga? Manteiga pra mim? É A cara dele, a cara dele Olha lá Olha pra câmera, Murilo Aqui, Murilo O que é que vai no mingau de cachorro? Só o alho amassado E água, um pouco de sal E só Não, peraí Alho amassado, água e sal Peraí E daí? É E a sustância? Então, a sustância E a farinha Ah, meu Deus Claro Claro E a farinha O principal é a farinha, né? É Pois é Mas o alho, a sua mãe amassava no pilhãozinho? Amassava no pilhãozinho Mas eu vou amassar com um copo mesmo Ah, com um copo? Eu amassa Ah, o copo em cima do alho, assim? É Ah, legal Mas tem amassador também Não, mas é legal amassar Eu gosto desse jeito Explica, ensina pras pessoas um jeito diferente, né? É, que não tiver amassador, você amassa com um copo mesmo Com um copo, assim Você lavou o copo? O copo tava limpo já, que eu tinha lavado Ah, é? É Não, não é por nada não, né? Mas na casa da Alexandrina, tudo tem que ser lavado Tudo tem que ser lavado mesmo Eu tô lembrando, né? Não tô querendo Olha aqui, ó Tá vendo o alho aqui? Aqui você amassa aqui Olha aqui, ó Fica com cara de alho amassado Olha aí, ó Aí o povo vai dizer assim Eu vou dar um amassador Ah, é capaz, viu? Bom, aí você faz o que que você alha aí? Aqui põe dentro Dá uma febre Dentro? Dentro da panelinha E ferve um pouquinho com água Ferve com água e põe a farinha Ah, a farinha por último? E um pouco de sal E um pouco de sal? É, pode ser Depois que fizer um pouco o alho Agora, você fez uma história com a farinha Você falou que não pode ser qualquer farinha Não, não pode É porque na Bahia Como a gente Essa comida aqui vem da Bahia Na Bahia tem a farinha boa E aqui em São Paulo E aqui não é toda Não conseguiu chegar essa farinha Até que no Piratiringa Chega mais ou menos No Piratiringa eles compram aquele sacão E vai pôr no saquinho Sei Entendeu? Repartindo, né? É, repartindo Só lá Aqui em São José, só lá Você não achou outro canto E essas farinhas Eu já não te trouxe? Eu te trouxe farinha de Ubatuba De gente que faz Não era igual Não, teve uma que você trouxe de Minas Que era igual De Minas? De Minas Que o homem fez lá Nossa, precisa avançar bastante o alho Pelo jeito Não, aqui tá bom já Aqui é bom você comer esses pedacinhos de alho Mas eu não tô gripado? Eu fiquei gripado aqui o dia que eu abracei o Valdomiro Nossa É, todo mundo ficou gripado Todo mundo ficou gripado? Ficou A Adriana fala assim Nunca mais se abraça o Valdomiro Você não tava gripado aquele dia, Valdomiro? Não Não? Seu nariz tava escorrendo? Não? Não, eu sou alérgico Eu sou alérgico a essas coisas, entendeu? Pode ser aqui Aqui, ó Eu sou alérgico a essas coisas Então não foi de mim Mas tava gripado não Não? Vou dar uma cortadinha Não pode abraçar agora de jeito nenhum Aqui, ó Alho Alho Se quiser põe um galinho de arruda Se quiser põe uma pimenta do reino Entendeu? Pode pôr Ah, seria legal, né? Mas é que aqui não tem pimenta do reino E também eu não tenho arruda A formiga comeu a minha formiga A formiga comeu arruda Arruda O que que é isso? O que que é isso? Essa pra mim é novidade, viu? É bem árvore É porque a bicha é fedida pra caralho É fedida, é Eu não sabia que formiga comeu arruda Ela não come, ela corta Ok, mas então essa receita aí tem umas variações, né? Tem Pode ir arruda e pode ir pimenta do reino Você não acha lá Lá tem um pé que eu plantei Não tem uma folhinha verde lá Arruda? É Tira um galinho um pouco grande Assim por... Um galho sem folha? Não, com folha Mas a formiga comeu? Não, mas eu achei outra E a mulher me deu outra E eu plantei Mas a farinha é essa daqui Que tem no piratino Mas como é que você sabe Se uma farinha de mandioca é boa Ou é ruim, Alexandrina? Tipo assim, ó Essa daqui Eu sei É, então Eu quero que você me explique como que é Eu vou mostrar pra você Quando a farinha é boa Porque eu já fiz muita farinha de mandioca, né? Quando a farinha é boa Você fez farinha de mandioca? Você fazia? Fazia Você nunca falou isso pra mim Fazia Eu e o pai das meninas A gente tinha A gente Você ralava? Ralava a mandioca Ralava no ralo? Não, na casa de farinha Ah, vocês usavam É verdade Você já me contou Vocês usavam a casa de farinha, né? Então, aí quando a farinha é boa Vou mostrar pra você Quando a farinha é boa Aqui Tá fervendo água, né? Não, não pode ser fazendo Porque senão ela vai... Ah, senão ela embolota O telefone Olha onde é que perdeu Nossa, a gente nem viu o seu telefone aí Vai dar interferência Ah Alexandre, eu vou ficar de mal com você Viu? Fique não, Chico Fique não, Chico Ô, Chico, olha Quando a farinha é boa Ela tem um pozinho Tá vendo? Essa daqui Não tá tão muito boa Ela é fininha Olha, tá vendo? Fica branca na mão Tá vendo? A mão fica aqui Que nem fosse um talco Isso, que nem fosse um talco Quando as meninas eram pequenas Que a gente fazia farinha A gente passava essa farinha num pano Que era pra fazer o mingau delas Ah, porque aí vocês pegavam só o pozinho Só o pozinho Ah, entendi Só aquele pozinho mesmo Mas essa daqui ainda chega... Olha aí, olha Ainda tem um pouquinho do cheiro da farinha da Bahia Tá vendo? Olha, tá vendo que eles não tiram Como? Fiquei igual a um talco mesmo Olha aí, ó Fiquei igual a um talco Que interessante E já a outra não fica E você não vai passar essa na peneira? Essa daqui não precisa passar na peneira, não Ah, porque a sua tinha muita crueira Tinha muita crueira E eu sempre gostava de farinha fina Olha aqui a diferença Porque você é uma mulher fina, lógico Olha a diferença dessa Ah, essa é a comercial que você compra aqui? Isso, essa daqui é a... Comum Mais ou menos Não é? É ruim porque não tem outra, né? É, mas essa não tem Ela é até meio amarela É, ela é torrada E a outra não é torrada? É, a outra não é torrada Olha a diferença Olha aqui, ó Tá vendo? Ah, ela é mais grossa, né? Isso, olha Ela é mais grossa Tem pouquinho ainda Tá vendo? Ainda tem um pouquinho Ó Tá bom Tá vendo? Ela é mais grossa E é torrada Deixa eu experimentar aqui, ó Experimenta Essa daí Eu não acho ruim, não Não, mas essa daqui Nossa, essa daqui é a melhor farinha Tá vendo? E na Bahia o povo experimenta Ela tem mais goma Essa daqui tem mais goma É, isso aí Murilo Murilo Tá vendo no espelho, né? O que você está fazendo Quando não está em escola? Na escola? É Ele fica na casa da moça Que olha ele, né? Ah, tem uma mulher que olha Para a mãe poder trabalhar, né? Pega o outro, vai 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 Ah, ele sabe pegar? Ele sabe Ah, aí gostei Pegou o copo, filho Aí eu gostei Ah, muito bem Vamos lá, Lê Esquentou demais, peraí Porque não pode Porque senão vai escaldar a farinha Ah, esquentou demais? É Ele é bem ralo Então, mas aí Depois você esquenta ele mais de novo? É, depois eu ponho ele para cozinhar Então, você botou Olha, aqui eu vou pôr uma pitadinha de sal Tá Entendeu? Porque além de ser de cachorro Não pode ser cachorro Alho amassado É Um pouquinho d'água, você botou? É, mas eu vou pôr mais É porque não pode ser quente Aqui para fazer Vou fazer essa panelinha Para ver quem que vai querer Eu vou comer isso aí Claro, isso aqui é muito bom Olha, tá vendo água Dois alhos Dois alhos Dois copos americanos de água Isso Deixa eu ver se o Valdumiro vai vir Com a ruda Será que vai chegar hoje? Não, daqui a tarde eu enchei Deixa eu achar Não vai usar a farinha errada aí Não, eu não uso Eu sei Deixa eu achar uma preta Achei Tradicional lavadinha Isso Quanto que faz baratas Mandaram por aí, né? Aqui não tem barata Mas então por que que você não vai? Você acredita que na roça não tem barata? É? Também com tanto de galinha que você tem aí? Não Mas mesmo assim Aqui Agora eu vou pôr a farinha Até o Valdumiro chegar Fogo desligado, né? É Tá desligado Aqui, ó E você botava a pimenta do reino ralada? Como que era? É, ralada Você botou uma colher só? Uma colher só Ah, é uma sopa, né? É, eu vou fazer pra três pessoas Eu vou fazer com duas Entendeu? Três pessoas é você e Valdumiro? E você Se o Valdumiro não quiser Você come a parte dele, né? Eu como a parte dele Também não é? Não vai óleo, nada? Nada, nada Nenhuma gordura Nenhuma gordura Agora o pai das meninas Ele tinha asma Daí a avó dele A mãe dele Dona Bezinha Fazia e colocava uma gema de ovo Ficava amarelinho Ah, é? Pra asma? Aham, pra asma Eu pensei que ia falar gordura de galinha Não Não Ele colocava uma gema de ovo Fica amarelinho Aí fica mais gostoso Nossa, fica mais forte Sim Porque ele tinha uma tosse assim Daquela Que não passava Não passava Mas ele fumava cigarro? Fumava cigarro de fumo Ah E mascava também Sei Eu Sem comentários, né? Não precisa falar Ah, agora tá engraçando, né? Mingau de cachorro Mingau de cachorro Sem nada Você botou sal, né? Um pouquinho de sal Porque senão não Não desce Não desce Além de ser de cachorro Ainda tem sal Não, mas cachorro Gosta de salzinho Não gosta? Gosta de cachorro Gosta de salzinho E aí tem que engrossar, né? Tem Tem Ele vai engrossar só um pouquinho De beber na caneca Ah, de beber na caneca? É Ah, tá bom Ele muda de cor quando tá pronto? Muda Ele fica assim, meio transparente Sei Eu vou lá ver o que aconteceu com o Valdomiro Vai Vai que ele tá em apuros Precisa de ajuda Ah, meu Deus do céu Se mandar buscar morre Ah lá Chegou Eu ia gritar pra você, Valdomiro Ele não achou Quer ver? A mão dele vazia Não achou? Mudinha de arruda Muxinho Você não pegou? É que eu penso É? Dá dó, dá muda? Dá até dó A gente tá muxinho Tentando respirar Vou lá arrancar o gajo dela Não, mas o gajo debaixo dava Todo muxo É Ó Se colocou isso aqui Ela ia ficar verde Fala que colocou Não, não pode Valdomiro, não é assim Eu tô filmando Pode filmar, Chico Sem problema Esse volume já todo Então, sem arruda Sem arruda Pode pegar só o Muda Já tá morrendo? É porque ela tá tentando pegar Que eu plantei essa semana Então, você plantou essa semana Você vai arrancar o gajo dela Como é que você planta arroz? Você pega um galho e enfia na terra? Enfio na terra, é Mas você não enfia na terra No vaso Aqui na sua casa? Não, eu já enterrei direto lá Direto lá Mas não foi essa que a formiga comeu? Não, a formiga comeu Um pé grande Um pé grande? Nunca vi Eu não sabia O povo tá tudo falando Que pra formiga Mamona Pega a folha de mamona Bota no carreiro delas Pica as folhas de mamona Pra elas levar Mas aqui eu não acho, mamona Claro que acha, Alessandia Aqui? Oxi Aqui eu nunca vi, não Vai andando Olha pra estrada Olha aqui o mingado de carreira É que você fica olhando pro celular Você não vê nada não, no carro Tem que olhar pra estrada Busca a mingada de tom, né? Tchau Tá engrossando? Tá Assim, ó Assim, ralinhão E se eu for buscar o Ruda lá Se ficar bravo comigo, Vodomino? Não, eu acho que dá pra tirar um gainho assim Eu vou ver se dá Eu vou lá Você vai também? Eu vou lá buscar Eu sei tirar Vamos descer lá Daí a gente ver o papi aqui Muitas mãos Num lugar só não dá É, dessa da casa de barra Aqui, ó Eu acho que Vodomino nem desceu Ele ficou aqui em cima Ele falou que não tava bom É, até dó de arrancar o gai Não, ele ficou com dó Vamos lá ver se ele tá falando a verdade Eu não tenho dó Ele não sabe arrancar Ele ficou com medo Ele falou assim A muda vai morrer Daí ele falou assim Ah, foi você que arrancou errado aquele dia Que tal o verdadeiro mingado de ver Tá pronto já? Tá pronto Aí ele fica meio transparente mesmo Tá vendo? Ele fica transparente com esses alinhos dentro Tô vendo Agora eu vou lá buscar Vai descer por aqui? Vou Hoje eu não bati, você viu? Não, mas eu quase que bati, Chico Porque eu nunca vi ninguém andar de costa O Murilo tá andando de costa hoje, você acredita? Sério? Ele tá ocupando eu subir a escada Ah, meu pai do céu Aquilo copia tudo Ele é Posso passar na sua frente? Pode Nossa, tem corrimão Tem corrimão, você não viu não? É chique, meu Deus do céu Olha só Gente, esse lugar aqui Gente, cada dia que passa Tá progredindo muito Daqui a pouco vai ter escada rolante aqui Mas aí é difícil, viu cara? Não sei Aí é muito difícil Do jeito que tá andando as coisas Olha A casinha Olha a casinha aqui, ó A casinha linda Tá vendo? A casa linda de pau a pique Só esses varal aí Eu acho que dessa semana até a outra Já coloca o... Já coloca tudo Olha que bonitinho Ô, Alexandre, você já fez alguma vez? O quê? Caso de pau a pique? Uma vez eu ajudei a minha mãe a arrumar dela Entendeu? Ah, mas você nunca amarrou o bambu? Não, nunca amarrei Porque lá não era bambu, lá era frecha E quem que amarrou esses aí? Esse daqui foi o Valdomiro Não, tudo bem, era frecha, mas o jeito de amarrar é o mesmo É o mesmo jeito de amarrar era assim Ele fez sozinho o Valdomiro, hein? Essa parte aqui eu ajudei em uma partezinha aqui Mas essa outra ele fez tudo sozinho Porque ontem eu tava ocupada Entendeu? Eu vou ficar aqui na janela Você tava atendendo a imprensa ontem? Hã? Você tava atendendo a imprensa? Não, eu fui buscar o Murilo cedo Lá na cidade Eu fui buscar o Murilo cedo E quando eu cheguei me deu uma moleza Acho que foi o camu, sabe? É, mas tá muito quente Aí eu fiquei mais deitada Sabe assim quando a pessoa... Sim O corpo desmonta que não dá coragem pra fazer nada? Eu sei como é isso Nossa senhora Eu deitei lá que eu fiquei Eu digo assim, nossa Mas que bom que você deitou e descansou, né? Aí eu fiquei Vamos ver, cadê? Incompensa... Olha aqui, ó Ah, dá pra pegar, sim Dá pra tirar O Valdomiro... Porque o Valdomiro ficou com dó É Vou mostrar o que ele não quis pegar Aqui, ó É, só um ganho assim É É que o Valdomiro tem a mão pesada Tá louco Ele ficou com medo de arrancar tudo, né? De arrancar tudo e eu xingar ele E aí, ó, tinha a nova, a patinela Tá patinando, olha Mas nesse só quente Ali é coisa... Que que é? Pepino Pepino E lá é coentro E o feijão de corda Feijão de corda De manhã tá melhor Sim, esse horário é terrível É, esse horário tá terrível Ô, Alexandre, você plantou um monte de pepino junto aqui lá Ou você separa ele É, então Eu comecei a separar Ou bota muita terra ali É, né? Muita adubo, é Eu acho que o certo é arrancar metade, né? Não, arrancar não Troca de lugar Então, eu troquei Só que com esse sol não vai Não, você tem que trocar Aí no fim de semana vai chover Aí você troca no fim de semana Ah, tá bem Então tá bom Vamos lá Nossa, você tá fugindo do sol, tô vendo, né? Não, eu posso Eu tô vendo É que eu é, cara Esse sol mora dessa Deixa eu ficar aqui Você fica do lado de fora Que eu fico aqui na janela Pra parecer aquela jardineira Na moradeira Na moradeira Vai lá, Alexandre A namoradeira A namoradeira Depois eu quero que você me fale mais coisa da casa Cheguei, Chico Ah, senhor, peraí Nossa, essa janela tá muito alta pra você, não tá, não? Hã? Não tá muito alta? Era pra ser mais baixa Era pra ser mais baixa Era pra ser mais baixa Mas dá pra ser Hã? Dá pra ser mais baixa Aí vai ter que, não dá Só serrar esse bambu um pouquinho É, olha Faz cara de namoradeira, vê Assim? Oi? Assim você não vai conseguir conquistar ninguém Não Agora já não dá Agora já melhorou Agora melhorou Ela fica assim também, né? É, algumas ficam de lado É, assim de lado Fazendo um charmezinho É que a janela tá muito alta Tá muito alta, é É, a janela ficou muito alta Tem que arrumar um banquinho pra você É Olha, deixa eu entrar aí dentro Eu acho que o sonho tá sendo realizado Tá com a cobertinha Cobertinha Eu achei linda essa telha Essa telha é boa, é? É Nossa, mas é tudo nova essa telha? Não, tem uma parte que não é nova Essa parte daqui não é nova É que a gente lavou Ah, você lavou até a telha, Alexandrina Lavamos tudo Essa parte aqui a gente lavou tudo Uau, só você mesmo pra lavar a telha Porque, ai, eu lavei porque ela tava muito suja Mas ela é nova essa telha Só que tava suja O moço que me deu ela Ela me deu nova Ele nunca tinha usado? Nunca tinha usado Ah Daí ele me deu nova Só que ficou muito suja Então não tinha graça De pôr a telha suja aqui, né? Aí eu taquei ela e lavei mais o Valdomino Olha quem vai querer morar na casa aqui, Alexandrina Olha aí, tá vendo? Olha lá, olha os dois Olha como é fresquinho aqui Ai, ai, cadê os dois? É só falar com esse que eles veem, né? Olha, onde que vai ser o fogão de lenha? Olha Aqui vai ser o banheiro Ah, o banheiro vai ser aí? Vai ser aqui, sabe por quê? Você mudou de lugar É, eu mudei de lugar porque aqui O cachoeira falou assim Que aqui não dá pra fazer o banheiro Porque o aterro é mais fundo Nossa, todo mundo tá gostando daqui As galinhas Nossa, aqui elas tão achando que vai ser delas Tá achando que vai ser, né? É, tá achando que vai ser Que eu fiz essa cobertura aqui pra elas Foi pra eles, né? Que folga desse povo Então, aí aqui vai ser o banheiro O banheiro é pra tomar banho também? Eu vou fazer pra tomar banho Você pode fazer parede de tijolo? De tijolo, então isso que o cachoeira falou O cachoeira falou assim Pra eu fazer de bloco Só que não precisa polagem Porque já tem a coisa Faz de tijolo, Alexandrina Tijolo? Tijolo baiano? É, não, tijolo, aquele tijolo maciço Qual que é o tijolo maciço? É aquele tijolinho que é queimado O tijolo pequenininho? É isso, é Ah tá, tijolo baiano Então, o baiano aqui a gente chama furado É aquele furado Ah tá, eu sei Eu chamo baiano Que lá na Bahia acho que vocês chamam de bloco aquele, né? Não, tijolinho baiano Tijolo baiano Ah, então faz o banheiro de tijolo baiano É Porque ele não fica vermelhinho, né? É, daí você Ou reboque se quiser Não reboque se não quiser Não, ele falou assim Que se eu fizesse desse bloco Que podia jogar depois o barro Nas paredes Pra cobrir ele pra ficar vermelhinho Pois é, mas é que tijolo Esse bloco aí O jeito dele, assim Aham Ele pega calor no verão E pega frio no inverno Ah tá Então eu compro tijolo baiano Além de que pra você jogar a terra em cima Ele não vai grudar direito não Não vai, então eu compro tijolinho baiano Compre o tijolinho pra fazer Ah tá Aí não precisa fazer Forro Forro, não Não Porque já tem a telha Só é pra tomar banho Quando a pessoa estiver usando o banheiro Dá pra escutar tudo É, daí não precisa Mas não é? Não precisa coisar, menino Quem que vai ficar? Vai ficar lá Olha, eu vou tomar banho Ninguém vem pra cá Fecha a porta E vai tomar banho Sossegado Olha a coisa Eu quero ver Essa casa vai ficar muito gostosa Nossa, eu tô achando também E você sabe que ela tem uma energia Já tá com uma energia muito boa aqui dentro Já tá Que a gente chega aqui e dá vontade de ficar Dá Gato, cachorro, galinha, tudo Já tá ficando aqui Alexandrina, é muito engraçado Essas casinhas pequenas Feitas com material natural Então Parece que faz a gente Eu tenho uma energia muito boa Que todo mundo já tá querendo ver essa casa Então, e aqui Vai ter duas janelas Ah, maravilha Duas Duas janelas Muito bem, Alexandrina Duas janelas Aqui vai ter duas janelas Legal Olhando pra lá Porque daí É que você não é muito hippie, né? Ah, sim Ou nem um pouco Senão você podia pegar uns vidros, ó E botar ali em cima Ali naquele Onde que faz o V do telhado? Sei Porque daí dá iluminação Que vidro? Vidro de carro, velho Vai no desmanche Pega vidro de carro E encaixa no powerpick Ah, encaixa no powerpick? É, porque daí dá iluminação Sério? Mas então Onde que eu vou? Onde que a gente acha? Vidro de desmanche Ô, Valdomiro Eu tô dando ideia aqui pra Alexandrina Ah, mas eu quero Porque pelo menos não fica Pra dar iluminação É, é Ali chega no oitão da casa Ali em cima, né? Naquele V ali Dos dois lados, se quiser Bota vidro descartado de carro É super barato Eles quase que dão vidro É? É, então Eu vou por aqui E encaixa no powerpick Porque aqui eu vou fazer duas janelas Ah, gostei Mas é duas janelas? Duas janelas E já tá o pau no meio Pelo jeito vai ser pouco barro A usar, né? Pouco barro Não, olha Muita janela Janela abrida E mais baixo aqui A janela é mais baixa Ô, Valdomiro A gente achou que essa janela Tá muito alta As outras Pode deixar essa alta E as outras baixas Pode ficar interessante É, é interessante É, porque aqui a gente pode Botar mesa e tal E essas outras aqui E essas outras deixa aqui Caso no powerpick É nada sem medida Tudo sem medida, né? É, porque aqui eu vou comprar Eu vou lá no Um móvel usado Que é pra eu ver se eu acho Uma janela Que eu quero janela usada Bem aquelas Então, mas se você Primeiro compra a janela E depois você faz o powerpick Ah, tá É, porque senão Senão não sabe, né? Você não vai saber a medida que é É, é verdade Eu vou Vou ver Dá, é fácil Corta, calma aqui A terra Ah, pelo amor de Deus Ô, Valdomiro É isso que eu tava falando pra você Vai ter dois trabalhos Um de fazer E outro de desfazer Não, Valdomiro A gente já vai lá Já compra Vai e compra a janela Antes já, cara Porque o pau já tá aqui Aí só é pôr as duas janelas aqui Entendeu? Não, eu tô falando no vidro lá em cima Ah, o vidro é no... Aquilo lá é mais fácil Aquilo lá você pode Ou cortar do jeito que você tá falando, né? Ou você coloca ele E daí faz o pau-pick em função dele também Tem vários jeitos de fazer, né? Não precisa cortar É, você pode amarrar ele E deixar os bambus também Aparecendo os bambus Também dá pra fazer desse jeito Entra... Entra... Entra a luz do mesmo jeito É, do mesmo jeito, aham É Pelas suas frestas aqui Isso, é Fica que nem se fossem Umas frestas de veneziana Ah, legal Agora, esse aqui já vem com a casa? O que é isso aqui? A chave do carro Que legal Ó, o Rodomirio tá morando aqui mesmo já, hein? Não, ele fica... Ajeitei até o lugar pra chave do carro, viu? É É, aí não... Ô, Chico, aí você nem tava falando pra você Eu vou explicar melhor pra você aqui Explica, vai Aqui Por que que não dá pra fazer o banheiro lá? Hã? Não, por causa do... Não Aqui a gente vai fazer o banheiro aqui, certo? Sim Nossa, tudo isso aí de banheiro? É, sim Mas pra que é um banheiro desse tamanho, gente? Aqui não, sim Faz do mesmo tamanho que aquele banheirinho Que vocês têm ali naquele... Que é pras pessoas de fora No lavabo É, não precisa ser desse tamanhão É, não precisa Senão vai comer muito dessa casa Aqui, ó Assim, isso aqui, ó Senão a pessoa... Ainda vai subir da alvenaria Isso Até a altura aqui, certo? Tijolinho maciço Tijolinho Tijolinho Esse tijolinho furado Que que acontece? Dentro a gente vai rebocar E vai colocar azulejo Tá Por fora Mete um chapisco Bem chapiscado Não precisa Pega o... Então... Calma, calma Depois você joga a pedra Aí Aí depois Que que você faz? Secou o chapisco Fica fácil de grudar o barro Vai jogar o chapisco Quando secar Você pega o barro puro É E esfrega Gruda legal Não Pode ser, não sei Gruda Não O tijolinho baiano Se fizer com tijolinho baiano Não precisa barro Não precisa nada Que ele vai ficar vermelhinho Quase ele frisadinho Bonitinho, né? Ele vai ficar vermelhinho É que o baiano que ela fala É o maciço Que a gente chama de maciço Eu vou mostrar pra você Qual o baiano que eu acho que é É o maciço É igual o do fogão 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 Porque acha tijolo, né? Por quê? Não É? E esse tijolo aqui? Não, não vai ser Se quiser que puder É pequenininho, né? Não é grande Não é grande, cara Não, gente Esse tijolo aí Se tá achando muito Eu pago Não vem com essa, não Não É mais bonito Fica bonito, né? Fica bonito Vai ficar vermelhinho Então, outra coisa Na verdade Aí você pega uma Cal, areia E água E terra E joga E passa em cima Assim Vai ficar lindo Fica legal Do lado de fora É, do lado de fora Não precisa nem Pega uma Fica uma massa grossa Assim Você passa com uma brocha Sabe? Pronto, acabou Tá pintado Aí, tá vendo? Tá legal Se desfaz É E não vai cimento E a gente vai fazer A gente vai fazer lá Só que ali O aterro É alto pra caramba O aterro ali Com o tempo Ele vai baixar Entendeu? Ali Mas vocês não socaram Isso aqui? Não, ainda não Ah Tem que jogar água Tem que jogar água E socar, né? É Ah, vai baixar mais? Mas pera aí Vocês não vão deixar Nesse piso assim? É, com aquele barro vermelho Lá O outro barro A gente vai pôr mais Quando vier o barro Vai botar por cima Daí a gente vai pôr por cima E alisar Fala aí Então o que ela falou Ela falou que isso aqui Ela vai fazer um Vai fazer um contrapiso E daí vai queimar o cimento Queimado aqui Vermelho Não, se o barro ficar Eu falei assim Se o barro ficar grudando Muito no pé da gente Depois Eu faço um cimento vermelho Se ficar saindo Só vai grudar Se tiver molhado Isso aqui É, né? É Ah, vocês vão experimentar, né? É Se funcionar com terra Isso então Se funcionar com a terra Coisa Se não Depois eu passo Um cimento vermelho É, tem um jeito legal também Mas a Alexandrina Vai fazer uma cara Na hora que eu falar Como? Sim, fale A turma costumava jogar Bosta de vaca com barro Mas onde que a gente vai Jair essa bosta de vaca? Já me falaram isso também Já te falaram? Já, já Nossa, tô surpreso Se você não tá ruim Vai, anda do lado Se o Zé do Café Não tem um mangueiro ali Ah, mas o amigo Só falta comer a bosta de vaca Que tá de mão de vaca, né? O dono de lá Ah, é? É Mas um pouco de bosta de vaca Não é difícil de achar, gente Pelo amor de Deus Então, mas ela tem que tá É Você tem que ir lá, Chico Eu tenho que ir lá Então Mas ela tem que tá É crua, solta Crua É, ela não pode estar seca, né? Eu pusei pra vaca Acabou de cagar Você vai lá e pega uma Aí é mais legal, né? Mas agora você pega a vaca Que já tá lá Bosta seca Aí você molha É verdade Você lembrou o detalhe Tem que ser com bosta fresca Fresca, exatamente Quando a gente fazia lá Na minha mãe Como lá não tinha esse barro vermelho Lá eles É verdade Lá é diferente Lá não tinha Mais arenosa até É Lá eles pegavam a lama do tanque Aquela lama do tanque Aquela lama que é mais pastosa Isso, então aquela lama do tanque que fazia aquele barriado Sei Nossa, aí é porque você vê que ela é grudenta mesmo a lama do tanque E aí ficava durinho o chão? E aí ficava durinho o chão É aquela lama do tanque que é... Nossa, mãe do Céu Ah, eu tô aqui dando palpite a casa de vocês Não, mas você pode Chico Abeira, cala a boca Não, não pode, não caso não Aqui todo palpite que vem é válido Aqui também é sua, Chico Aqui o povo cai de pau em cima Não, aqui também é sua, Chico Aqui todo mundo É minha também? É, se você quiser um dia vir dormir Eu quero Você vem e dorme aqui Na casa de povo O Chico vai parar Agora ele vai parar agora Com o danço dele Eu ia morar aqui Olha Não, morar eu não vou dar para dormir Mas eu posso passar uma noite aqui Então, olha Aqui é legal A gente pode fazer uma segunda lua de mel Eu com a Adriana A Adriana, eu fico aqui Olha, Adriana, você tá convidado para mim dormir mais o Chico aqui na lua de mel Se o Valdomiro fizer um churrasco Pronto A gente faz Dá um jeito, esquece não Dá um jeito, né Pé de frango tem bastante aí, ó Ela gosta de carne mesmo Pé de frango Ué, mas faz o churrasquinho com o problema Não seja por isso, né Não é o fim do mundo, ué Legal Ai, ai Vamos lá Vamos pro mingau? Vamos pro mingau Vamos pro mingau Tudo por causa da roda Esse tamanho, meu Se eu tivesse Se eu tivesse pegado, era só isso? Então, menino Não era arrancar o gás Só era mingau É uma moita Você falou um pouco Você falou um pouco muito Por isso que acho que ele não trouxe Eu lembro que num lugar que eu tava Que era calor Eu usava uns negócios descumpridos assim Lá na Índia Sim, sim E era fresquinho É fresquinho, é É gostoso É fresquinho Fecha aí Com vontade de comer isso aí Deixa eu beber um pouquinho pra tirar o gosto da roupa Não, pra colocar né Colocar o gosto da roupa Tirar dela e botar no lugar Tirar do... É, se eu for aqui E o almoço que você vai fazer depois, né Depois eu faço Então vamos experimentar isso aí Daí a gente almoça Depois dá os abraços Tem um monte de abraços É? Tem Vamos ver Eu já tô Quantos anos você não come isso aí? Nossa, muitos anos Mas pra quem gosta de alho Tá bom, né? Não, mas ela fazia forte assim mesmo Porque o alho O alho é que tem o poder O alho é que tem o poder Aqui Eu vou fazer do outro jeito Com a gema de ovo Também É? Eu vou fazer E eu vou ter que experimentar também? Vai Mas ela cozinha, né? Quando você põe a gema de ovo aqui Ela não... Ela sai Ah Vovó Oi Vovó Vovó sim Pera aí, viu? Vamos comer ali cachorro Agora que você vai botar a gema ou não? Não Eu vou pôr na outra Esse daqui tá com arruda Eu vou fazer outro com a gema Ah, você vai fazer outro? É, com a gema É, com a gema Tá bom já Tá bom pra mim, tá bom Se não eu não vou almoçar Sério? Quer experimentar o alho? Quer experimentar o alho? Não O alho disse que seu pai tomava isso aí que sua avó fazia É, a minha mãe tomou mesmo Ele tomava Ele tomava Eu também Mas eu não quero mais Que braba Tosse de cachorro Tosse de cachorro Eu conheço Tosse de cachorro Eu prefiro assim Eu prefiro assim Ah é? Eu não sei porque eu não gosto muito de ovo cru não Não Não, mas o ovo não vai ficar cru Tome aí, Alexandre Então Ovo cru eu fazia batida assim Então, mas a gema crua Fico, tá uma delícia É? Faça na sua casa quando você estiver com gripe É a mesma coisa de você A dona Sinha também comia muita canja de arroz Ela bebia esse aqui pra fortalecer os ossos Ah é? Ela não jogava a canja de arroz fora Como canja de arroz? Você cozinha o arroz e escorre ele pra fazer aquela canja Ah, aquela água que dilava o arroz e ela usava pra fazer isso Ela usava pra beber, ela não... Todo dia ela tomava isso aqui Aham Esse caldo de arroz Todo dia antes do almoço Cozinhado Cozinhado Todo dia antes do almoço ela fazia isso Ok Faça na sua casa, Alicina? Faça na sua casa, vocês vão adorar, mas é assim realmente Tá bom Você segura pra mim agora? Faz favor Hummm Cheiro mais do... Vou tomar esse aqui, eu gostei mais desse aqui Matico o alho Hummm Cheiro é bom, gente O gosto também É uma sopa, Alexandrina, esse aqui É... Mas é uma sustância Aí é forte, viu? É legal Olha, é comida doente, gente E parece comida de doente Mas não é ruim Não é Agora, se você não gosta de alho, não faça Porque você não vai conseguir E com a ruda dentro também Hummm Eu nem tô sentindo o gosto da ruda, Alexandrina Esse aqui tinha, né? Todos tinham, né? Esse daqui eu deixei aqui que era pra você Mas todos já tinham ruda, né? Tem, tem, todos tem Gente, tá uma delícia, viu? Se vocês ficarem doentes e não tiver preguiça... Experimenta, Valdomino Esse aqui ninguém botou a boca ainda, Valdomino Sim Porque assim, macan já dá mais trabalho de fazer, né? É Isso aqui é muito mais rápido É, parece aquelas comidas que dá um abraço por dentro, assim, quando a gente toma, né? Que preenche a gente, assim O asmo, quando, o asmo quando tem muito forte, ele começa a piar, né? Que? Quando tem asmo, começa a piar, né? Ah, asma, ah Fiii, fiiii, né? Fumante Fumante É, tudo tem... Eu entendi o asmo quando começa a piar Não, asmo Quando a gente tem asmo, começa a piar Mas ela falou asmo Eu pensei que fosse É, asma Daí, a avó das meninas Desse aqui pra dar pro pai dela Hummm Comi aqui, dormi aqui só, beleza Gente, eu gostei Aham Mingau de cachorro Você gostou? Eu gostei Uma delícia É bom Gostoso mesmo Ó, Lilica e Zulu não vai sobrar pra vocês, viu? Os cachorrão aqui vão comer tudo Agora uma pergunta Por que... Mingau de cachorro? Hummm Não sei É porque assim, sem óleo, sem ar Sem óleo, sem nada Só o óleo Porque seria comida de cachorro, é? É Não poderia ser assim, sopir e doente Hummm O nome veio assim Mingau de cachorro Ó, esse aqui é bom, gente Ó Tá todo mundo comendo aqui, ninguém parou Ninguém botou ali na cima da pia Tá gostoso E hoje tá calor pra caramba O gás de arruda é pra dar um charme, é? Não Arruda é bom Não deu gosto, né? Não deu gosto, ó Deu? Pra mim não Depois o gostinho do alho vai ficar na boca Bom, gente, façam na sua casa Se vocês estiverem doentes E preguiçosos Em querer fazer uma canja Isso aqui é rápido e gostoso Agora nós vamos comer andu com Com calabresa e bacon Andu com calabresa e bacon Parou, Padilha Depois nós damos um abraço Hummm Obrigado, Leide Obrigado aí Você não quer aparecer também? Não Não, a Leide não gosta A filha da Alexandre não gosta de aparecer Não Obrigado Oi, gente Uma delícia Vocês façam em casa e eles vão adorar Eu gostei mesmo Agora, se for namorado de noite Não beija na boca Porque o gosto fica O gosto do alho vai ficar na boca de vocês Vai ficar mesmo Tá vendo? Dá uma opinião ali Diferente de muita coisa que eu já tomei, já bebi, já combina na minha vida Mas gostoso sim Gostoso, né? Suavezinho, gostoso Legal Nota? Dez, né? Ele nunca dá menos de dez Você vê que você arrota o gosto de alho pinho na boca, viu? Vamos lá Vamos lá Vamos comer? Não duva Vamos lá Vou sentar Senta aí, senta aí Pode passar, Leine Ó, gente, tô levando a cadeira aqui Tô gostando de ver essa mulher fazendo força Ah, mas eu faço Eu, hein? Tá vendo você, Valdomira? Que eu disse, Alexandrino? Eu tô vendo eu É que a pessoa educada fala baixo, né? É, eu sou educada Não, mas agora aqui a gente pode falar, porque a gente tem que falar, né? É alto Alto Você não comeu não, Valdomira? Eu comi, só que agora deu preguiça Eu não Bom, gente, depois de um mingau de cachorro e um... Andu Andu com... Bacon, calabresa e farinha de mandioca Que mais parecia um bacon com calabresa com tempero de andu, né, Alexandrino? Isso Porque o andu passou meio longe lá Pouco andu Depois ela falou que ela guardou um pouco pra mim Por isso que tinha pouco na comida Foi, foi Tá vendo, gente? Ainda guardei Tá vendo? A outra pensando em mim e eu reclamando Você ainda é crítico ainda Ainda? É minha função Mas a gente já tá acostumado, não ignora mais não É, né? Eu não Acostumado a levar porrada? Já? Levar lambada Gente, nós estamos aqui no ranchinho Vocês estão vendo que ali atrás não é uma prisão, não, né? Nós estamos presos Não precisa chamar o advogado pra nós, não É, ó É o ranchinho de pau a pique da Alexandrina Que, gente, e assim, a gente já falou várias vezes, né? Mas o que vocês vão fazer com esse rancho, assim? Vai servir pra pousada de pessoas? É, quem quiser dormir vai servir pra pousada E vai ficar aqui, assim mesmo, pra gente ficar aqui Aham Quando eu não aguentar minhas perninhas subir a escada Que eu tô ficando mais de idade Daí eu venho morar de vez aqui no ranchinho Que legal É É, porque é um bom tamanho aqui Então, aqui tá um bom tamanho E lá tem muito serviço Lá tem que limpar muito chão Ah, é, aqui não tem serviço E aqui não Aqui só é passar uma vassoura e pronto A Alexandrina aluga a casa de Simba e vem morar aqui É muito mais fácil, não é? Olha que ótima ideia É, eu vou pensar se eu vou Muito mais fácil, mais de cimento de saco, né? Não, porque aí a casa da Alexandrina é ali em cima Aí você fica aqui numa boa Aí fica aqui embaixo E o povo vai ver a casa da Alexandrina É verdade Você bota um boneco de cera lá Aham Uma Alexandrina inflável E o povo fica lá Fica vendo A Alexandrina tá lá, a Alexandrina tá cá A Alexandrina tá lá, a Alexandrina tá cá Não, mas é sério Você vai querer alugar isso pro povo? Não, não 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 vai alugar Não, não Só pra receber amigos e parentes Isso, isso E eu E o Chico E a Adriana Lua de mel Lua de mel Nós vamos fazer mel aqui Vai Cadê o Chico? De manhã vai tá cheio de Não, eu com a Adriana né Só tem uma abelha De manhã vai tá cheio de abelha aqui Cadê o Chico? Está lá dentro fazendo mel Legal gente Ah, então mais uma vez eu vou falar pra vocês né Nós estamos em setembro de 2020 A Adriana arrebentou a mão dela Está quebrada Ela vai ter que ficar engessada Então por isso que ela queria ter vindo hoje aqui Ela queria ter dado para você O aspirador e tudo Mas agradece, Adriana, eu já estou agradecendo Que Deus te abençoe E te dê a tua saúde hoje e sempre Obrigado, adorei o presente Então deixa eu explicar Porque 500 pessoas já me perguntaram Como que ela quebrou a mão Ela caiu no chão, tinha pedrinha na rampa Ela escorregou Em vez de ela cair de quadril Ela preferiu quebrar a mão do que quebrar o quadril Ela segurou assim Não precisa chamar a polícia para o Chico Não tem nada a ver Acidente normal Nossa, está falando muito de polícia hoje, Alexandrino Eu não Alexandrino, a guardinha na bola dela O cara foi xingar eu Eu sou uma pessoa meio confusa E estou ficando velho e broco Alexandrino me falou o que tinha que trazer hoje Eu esqueci, tinha que ligar de novo Daí ele esqueceu Aí eu disse assim Chico, você está ficando broco O que que nós estamos fazendo aqui hoje, agora, por exemplo Agora a gente vai mandar os abraços Obrigado, Alexandrino Eu só que nem sabia Foi o pessoal que assiste a gente O pessoal que manda abraços Gente, vai ser as últimas edições de abraços Porque eu não aguento mais anotar Não dá mais Muito trabalho Faz um tempo que você fala que as últimas e não é Não, mas eu estou avisando, né? Para ir acostumando o pessoal Ah, tá Aí chega um dia e ele fala Ah, ele já avisou Faz tempo que está avisando É, mas não vai ser não As últimas só é quando morrem Você não vai morrer Gente, vamos lá para os abraços Que não tem poucos abraços Vamos lá Thelma Pereira Bueno de Rio Verde, Goiás Um abraço Um abraço Um abraço, Thelminha Alzinete Andrade de Belém do Pará Um abraço Se a gente está reclamando de calor aqui Lá deve estar muito mais, né? Belém do Pará Noêmia de Cascavel, Paraná Um abraço Um abraço Cristina Santana de Cascavel, Paraná Um abraço É a Cris, né? É a Cris É a Cris É a Cris É a Cris Cristina Santana Ela não falou nada Mas eu vi uma Cascavel aqui Eu lembrei dela A cidade Nelson Batista de Sertãozinho, São Paulo Um abraço Otton Júnior de Pau d'Alho, Pernambuco Um abraço Eu gosto desse nome, Pau d'Alho Diz que tem uma árvore que cheira a alho mesmo, né? Pau d'Alho É? Você já viu? Eu não É uma árvore que cheira a alho mesmo, né? E diz que é medicinal, né? Não sei para que serve Gerson de Recife, Pernambuco Um abraço Um abraço, Gerson Eliane Dácio Lima de Ipuiera, Paraná Um abraço Rogério e Maria de Votorantim, São Paulo Um abraço Um abraço Lourdes e a filha Rosineide de São João do Meriti, Rio de Janeiro Um abraço Um abraço Eduardo e a esposa Graziele e a filha Isabela de Piranguinho, Minas Gerais Um abraço Um abraço Magério de Janeiro Um abraço Um abraço Andréia Pereira que mora na Inglaterra Um abraço Rosi de Souto Soares, Bahia Um abraço Um abraço Goiânia Goiás Um abraço Que me mandou 50 mensagens para eu não esquecer Não esqueci, ó Tá aqui, ó Leci Pinto de Pelotas do Grande do Sul Um abraço Um abraço Tânia e Fernando de Ibaté, São Paulo Um abraço Um abraço Cristina e Hermínio de Mutuipe, Bahia Um abraço Maria e Ozeias de Juquitiba Não sabe de onde que é Deve ser São Paulo Um abraço Silvia Sampaio de Diadema, São Paulo Um abraço Védere e Rosângela de Goiânia, Goiás Um abraço Aparecida Moriguchi, Japão Um abraço Márcia, Presidente Prudente, São Paulo Um abraço Cris Amaro de Monte Castelo, São José dos Campos Um abraço Rosária e Carlos, os filhos Bárbara e João e os netos Valentinas Um abraço Não, calma, não acabei ainda, gente Estou muito apreensado Moro em Paulínia, São Paulo Um abraço Murilo de São José dos Campos Um abraço Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Um abraço para todas as crianças Um abraço Márcia, Paulo e Dona Mariana de Presidente Venceslau Um abraço Maria Salete de Uberaba, Minas Gerais Um abraço Pedro Pestano e Família de Caracas, Venezuela Um abraço Rita, Cássia e sua filha Marineuza de Salvador Salvador, Bahia Um abraço Um abraço Ai, está dando um abraço também Que legal Luana, Sr. Otávio, Dona Francisca e a Laura Luana? É A sua irmã Chama Luana Um abraço 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 E a Laura de Carmo de Minas, Minas Gerais Um abraço Um abraço A Esther e os filhos Revelyn e Juninho do Paraná Um abraço Um abraço Todo mundo meio mole hoje Ninguém está com coragem De quem? De amarrar bambu Eu queria Vamos amarrar É? Vamos amarrar 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 rede Amarrar rede e pendurar, né? Deitar Gente, obrigado pelo carinho de vocês que nos assistem Um beijo no coração Um beijo para todos vocês Que Deus abençoe a cada um de vocês que nos assistem, viu gente? Quem não foi abraçado, sintam-se abraçado Um abraço 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 para a Jo e a mãe dela Alexandre, você não está precisando comprar mais nada, né? O povo dá tudo as coisas para você É vestido, não, eu preciso de comprar por bando Quem quiser me dar, pode me dar Mas você já tem uns 64, você quer mais ainda? Só isso? É, é mais, né? É mais, eu falei Ah, não sei não Por baixo tem uns 64 Não, mas por bando quanto mais tiver, melhor Mas eu só quero de algodão Legal Viu, gente? Valdomiro, siga pertinho da Alexandrena Para fazer aquele bracinho lindo Tá calor Tá calor Um abraço, Valdomiro Um abraço Um abraço Um abraço, Mourinho E dá um beijo Dá um beijo para a Luana Dá um beijo para a Luana Beijo para a Luana É, agora eu já dei um beijo Legal, né? Um abraço para o Zulu Um abraço, Zulu Um abraço, Zulu Um abraço para o Zulu Legenda por Sônia Ruberti